Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Bora se apaixonar, se apaixona pra tu ver Três Corações lá em Fortaleza Saco de não almoçar Não entendo Por que não me fala Me vira sua cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura espalhar Quando vem e conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te querido E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagado Um vacabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que deu A Deus deixou Te peço por Deus Que mal te fiz eu Fazer sucesso apaixonado pra curtir Por que Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te querido E tu deixaste e diz E tu deixaste de falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagado Um vacabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que deu A Deus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 vida minha Bora balançar Apaixonado de Vá Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem seu beijo Sem seu corpo Mais difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer desum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Que não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 vida minha Apaixonado demais Apaixonado demais Se apaixona Pra tu ver Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem seus beijos Sem teu corpo Mais difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer desum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Que não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Convidar meu amigo Ronaldo Batista Formado Batista do Ceará Pra enfeitar esse meu CDzinho Que a gente tá fazendo pra galera curtir Ronaldinho, com você, Ronaldo Obrigado, Pedro Mega Show Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu plato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do seu amor E do seu amor A cura daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Me enganei com a notícia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela partiu Quando ela partiu Quando ela partiu Quando ela partiu JB Produções Na Rádio Sengões Aquele abraço E essa vai pro meu grande amigo Cleito Mega Show Está apaixonado Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Dos meus abraços Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teus beijos Não se perca de mim na multidão Sem teu amor Sem teu amor guiando meu destino Eu lhe chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, o dia em luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, o dia em luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Dos meus abraços Não deixe Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe Não deixe a minha boca sem teus beijos Não se perca de mim na multidão Sem teu amor Sem teu amor guiando meu destino Eu lhe chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, o dia em luz Iluminou Toda minha vida Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, o dia em luz Que o nosso amor É pra toda vida E mais um sucesso Pra aqueles apaixonados E aí, galera, amor Alô, César Segura aí, meu patrão Se eu não botar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na prescrição A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como por esquecer O amor que me deu Ei... Ei... Viva na Matilda na H-Menon Ei, meu coração É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era mesmo Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná I love you Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Matilda Ná H, meu amor Divaná, Matilda Ná Divaná Divaná, Matilda Ná Divaná Obrigado Cleiton, Mega Show Ronaldo Batista, apaixonado do Ceará Mais um serenço informático que a gente curte aí DJ Julinho gravando tudo DJ Julinho Produções Graça a galera de Horizonte A galera de Pacajus, Fortaleza Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar ou estar com você Chega a dar um calafim, um mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto você está tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você não acredita Eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, seu amor é isso Pra que brigar, seu amor é isso Pra que brigar, seu amor é isso Pois eu sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Sucesso Quem tá apaixonado aí é o que for Meu amigo Ronaldo Batista tá com a gente aqui Ainda se apaixonando aqui, tomando todas Quer saber qual seria o meu pesadelo Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar ou estar com você Chega a dar um calafrio mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você não acredita Eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, seu amor é isso Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, seu amor é isso Eu vou te apaixonar, seu amor é isso Pra que brigar, seu amor é isso Eu sei que nessa hora Vai me dar a vontade de você Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando Um dia e um mês, foi a primeira vez Em que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel e o nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho, nossa vez Ficou sempre cheio, coração vazio Tô me tornando o cara solitário e fio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado do que indigno Acreditar na amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De corpos sempre cheio, coração vazio Tô me tornando o cara solitário e fio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado do que indigno Acreditar na amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez Em que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nosso filho, nosso apartamento Da nossa lua de mel e o nosso casamento Como pude acreditar nesse seu julgamento E agora estou sozinho De corpos sempre cheio, coração vazio Tô me tornando o cara solitário e fio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado do que indigno Acreditar na amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De corpos sempre cheio, coração vazio Tô me tornando o cara solitário e fio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado do que indigno Acreditar na amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Mercatil, São José Claudio e Maninho, a organização Mais um sucesso apaixonado Parado obrigatório em Bombaça O ponte da galera Vamos se apaixonar Parecia um sonho A gente ficar juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar Lembrar De tudo que vivemos As tardes de domingo E a mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor, amor, não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Momentos que ficaram Difícil de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me amas Bateu saudade e chama E eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Oh, paixão Paixão, meu coração Um abraço Um abraço pra galera De Pacajunes A galera de Itauá Um abraço pra galera Não dá Um abraço pra galera Não chores mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chores nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida, eu te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida, eu te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Meu amigo Silvano, marcando presença aí Silvano Salles do Mombasa Eita Falta nem pandeiro Me apaixonar Hoje me bateu solidão Eu me peguei Eu me peguei pensando em você Se eu te ligar será que vai atender Eu tô morrendo de saudades de você Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri que você É minha solução Tantos planos que fizemos Sonhos livres que vivemos E tudo que ficou pra trás Só no resto a lembrança Mas ainda esperança Sentimentos espalhados no ar Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri que você Eu descobri que você É minha solução Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri que você É minha solução R.T. Maria Dados Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida Atrevida minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando teu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila Minha pupila dilata Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar No fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Abraço a galera De Copiara Igual do Ceará Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha tiça Minha sanha Me deixando quase louco Gosto quando teu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Mas o sucesso apaixonar Se apaixonar Se apaixonar Doente de amor Fui procurar Fui procurar remédio Na vida E quando é noite E quando é noite Vem se agonizando O clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Da vida noturna Se foram dormir Me lembra Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tem Juninho Gravando tudo aí Que. E tem capa O que é uma Oh, sucesso pra curtir, se apaixonar o melhor da seressa Com a gente aqui, diretamente de bombaça Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Com você o pensamento eu insisti E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto contigo E ao dormir, sozinha esse pé, nem seus lençóis Abraça pra me sempre sem nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi o nosso sonhar Sentir as suas mãos é me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode, dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora é tão distante, sem amor Vai dormir, me sonhe como as dores no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha esse pé, nem seus lençóis Abraça pra me sempre sem nós Abraça pra me sempre sem nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi o nosso sonhar Sentir as suas mãos é me apagar Vivendo a paz desse amor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não me implora Porque o homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não me implora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está A mala já está lá fora Por favor não me implora Um abraço Um abraço pra galera de Apopiara Galera de Iguatu, Itauá Na regiãozinha de Catarina ali Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor não me implora Mais um sucesso apaixonado Pra relembrar Abraço pro amigo Juninho DJ Juninho Gravando tudo aí com a gente Amigo Silvano Galera de Pacajus Internamente apaixonada aí A galera de Chorozinho Galera lá de Bertioga Galera de Rússia também Galera de Rússia também Galera de Rússia também Coelho do Norte Ao vivo Galera da Bahia também aí com a gente aí Galera da Bahia também aí com a gente aí E curte aquela seressa Nosso Facebook é Cleito Mega Show Oliveira A galera entra lá e adiciona a gente Nosso telefone de contato Galera dos Mais um sucesso apaixonado pra gente curtir Esse amor que eu trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim, em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Esse amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que eu tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço A chamar a sua atenção A chamar a sua atenção Queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Um abraço à minha prima Lloyd Oh paixão Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Com um olhar desconfiado Com um olhar desconfiado e tão inocente Ela sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Tomede pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi puro, triste Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sucesso apaixonado O melhor da Seressa com a gente aqui O melhor do sertanejo Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando um assunto Ela sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi puro, triste Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi puro, triste Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sucesso apaixonado pra galera por ti Sucesso apaixonado pra galera por ti Falada obrigatório Ponte de bombarça Cada sorriso Cada sorriso com uma foto Lembranças do meu coração Sentado Sentado no sofá da sala Falamos Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou Terminou de traição Pegue Pegue todos os CDs Do meu coração Do meu coração Eu digo Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas E o quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Meu coração Se bora se apaixonar Vivo! 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 ein Vivo! Vivo! Disto!! Angústia Esperar Por ti D留menso Dисpenar Dirmor TJa Angústia de não beijar-te mais Tristeza de não ouvir a tua voz Não poderei esquecer-te Nossas noites juntos A alma contigo Se foi a ilusão Angústia feriu meu coração Sucesso da celeste Angústia de esperar por ti Tô no momento de esperar-te amor Angústia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar a tua voz Não poderei esquecer-la Nossas noites juntos Amar contigo Se foi a ilusão Angústia feriu meu coração O melhor da seressa pra gente curtir Pra relembrar E o melhor do sertanejo Leiton Mega Show Passou só um beijo pra eu logo ficar Apaixonado Apaixonado querendo te amar Quando te olhei e parado fiquei Já imaginei nós dois no palmar Hoje estou aqui dividido pra casar Ao seu lado é o teu lugar Tô sendo sincero, pode acreditar Amor infinito, amor infinito, amor infinito, amor infinito, amor infinito, como você quero cansar Amor infinito, amor infinito, como você quero casar Passou só um beijo Passou só um beijo pra eu logo ficar Ao teu lado é o teu lugar Ao teu lado é o teu lugar Tô sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca iria encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu e fez tudo mudar Amo infinito, pra sempre irei te amar Amo infinito, quando você quer eu E a galera cantando aí a gente assim Amo infinito, pra sempre irei te amar Amo infinito, quando você quer eu Amo infinito, pra sempre irei te amar Amo infinito, quando você quer eu Casar Obrigado, valeu! Valeu, galera! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece você no amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está indo em camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está indo em camarote Doando cirote, curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira É que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece você no amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está indo em camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está indo em camarote Tomando cirote, curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Valeu galera Obrigado aí por participar desse CDzinho com a gente aí Pra você curtir na sua casa Se apaixonar, curtir Um abraço, valeu Leiton Mega Show Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Bora se apaixonar, se apaixona pra tu ver Três corações lá em Fortaleza Saco de não almoçar Não entendo Não entendo Por que não me fala Me vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Não entendo Todo esse veneno Que cura e espalha Quando vem e conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te querido Deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagado Um vacabundo, pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que deu Adeus deixou Te peço por Deus Diga esse que mal te fiz eu Mas o sucesso apaixonado Dá curtir Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te querido Deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagado Um vacabundo, pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que deu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 vida minha Bora balançar Apaixonado de Vá Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Mais de uma semana sem amor Sem seu beijo Sem seu corpo mais difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jusum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimentos proibidos Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 vida minha Apaixonado demais Se apaixona pra tu Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem seus beijos Sem teu corpo mais difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jusum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimentos proibidos Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Convidar meu amigo Ronaldo Batista O Amado Batista do Ceará Pra enfeitar esse meu CDzinho Que a gente tá fazendo pra galera curtir Ronaldinho, com você, Ronaldo Obrigado a gente Mega Show Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me dizia Ela me dizia Ela me dizia Ela me dizia Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou JB Produções Na Rádio Cegões Aqui no abraço E essa vai pro meu grande amigo Cleito Mega Show Está apaixonado? Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Dos meus abraços Não deixe o meu corpo Sem cobrir Que em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teus beijos Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu lhe chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, o de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Rosa preferida Ah, meu de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Dos meus abraços Não deixe o meu corpo Sem cobrir Que em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teus beijos Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ai, o de luz Que o nosso amor É pra toda vida E mais um sucesso Pra aqueles apaixonados E aí, galera Amor Alô, César Segura aí, meu patrão Se eu não botar pra cá Se eu não posso viver Aqui não sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magulhar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu E aí, meu patrão E aí, meu patrão Viva na Matilda na A carne é novo E aí, meu coração Amaixona É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o pé não foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era mesmo Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Matilda na I love you Amor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Matilda na H Amor Que bom Divaná Matilda na Divaná Divaná Matilda na Divaná Obrigado Cleito Mega show Ronaldo Batista Apaixonado do Ceará Mas o Cereza Informática A gente curtiu aí DJ Juninho Gravando tudo DJ Juninho Produções Graças a galera de Horizonte A galera de Pacajus Fortaleza Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o mesmo Seria acordar ou estar com você Chega a dar um calafirro mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto você está tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você não acredita Eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar chorando embora Pois eu sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar ou estar com você Chega a dar um calafirro mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto Mudando de assunto você está tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você não acredita Acredita Eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Pra que brigar? Chorar embora Pois eu sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando Um dia e um mês Foi a primeira vez Em que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel E o nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Muita vez De como sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e vio Vai ser difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado Do que indigno Acreditar na amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De como sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e vio Vai ser difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado Do que indigno Acreditar na amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Tchau Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia Parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez Em que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os nossos planos Nosso filho Nosso apartamento Da nossa lua de mel Nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu julgamento E agora estou sozinho De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e vio Vai ser difícil Me apaixonar de novo Na culpa é sua Antes de embriagado Do que indigno Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e vio Vai ser difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Antes de embriagado Do que indigno Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Mercatio São José Cláudio Maninha Organização Mais um sucesso apaixonado Parada obrigatória em Bombaça O ponte da galera Vamos se apaixonar Música Parecia um sonho Parecia um sonho A gente ficar juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar Lembrar De tudo que vivemos As tardes de domingo E a mágica do olhar Amor Aceitar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram, difícil de esquecer Te amo, sei que ainda me amas Bateu saudade e chama, eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, o amor não dá Ouvir meu coração pedindo a você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, ficar sem você não dá Opa, chão, machuca coração A galera de Pacajuns, a galera de Itauá Opa, chão, machuca coração Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida, eu te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida, sou eu quem cuida Eu te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Meu amigo Silvano, marcando presença aí Silvano Salles de bombasa Eita Falta nem pandeiro Me apaixonar Hoje me bateu solidão Eu me peguei Eu me peguei pensando em você Se eu te ligar será que vai atender Eu tô morrendo de saudades de você Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri que você É minha solução Tantos planos que fizemos Sonhos livres que vivemos E tudo que ficou pra trás Só no resto a lembrança Mas ainda esperança Sentimentos espalhados no ar Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri Eu descobri que você É minha solução Será que tem volta Eu e você Ou se tem outro alguém Em seu coração Por que você não me liga Eu tô morrendo aos poucos Eu descobri que você É minha solução R.T. Maria Tadinho Gostou quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sanha É minha tiça Minha ranha Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando teu olhar Gosto quando teu olhar Para adoçar Para adoçar No fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Um abraço Um abraço A galera de Popiara E do Atu Ceará Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sanha Minha tiça Minha sanha Me deixando quase louco Gosto quando teu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lado No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar No fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Mas o sucesso é apaixonado Se apaixonado Mas o seu Fui procurar remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Fui curar a dor Nesse mal de amor Uma boate azul E quando é noite Vence a prisão O clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que cheiro Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi mais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tem Juninho gravando tudo aí Eu perdi mais 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 Só liguei Para sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi Nosso sonhar Sentir as suas mãos É me apagar Vivendo a paz Por você Você por mim E agora é tão distante Sem amor Vai dormir Vai dormir E sonhe com nós dois Num paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha Sozinha E se ver Em seus dois Só nós Abraça Travesseiro E sem nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão E nem pede perdão Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou No beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala A mala já está lá fora Por favor não implora Um abraço Um abraço Pra galera da Copiara Galera de Iguatu, Itauá Na regiãozinha de Catarina ali Você foi a culpada Desse amor Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou No beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor Não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor não implora Mais um sucesso apaixonado Pra relembrar Abraço pro amigo Juninho DJ Juninho Gravando tudo aí com a gente Meu amigo Silvano Galera de Pacajus Internamente apaixonada aí A galera de Chorozinho Galera lá de Berdioga Galera lá de Berdioga Galera de Rússias também Muitos do Norte 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 Galera da Bahia também Com a gente aí Curte aquela seressa Muitos do Norte 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 Mais um sucesso apaixonado pra gente curtir Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Um abraço meu amigo Reizinho Meu primo, aliás, meu primo Reizinho Meu primo Léo Lá no sítio Chapada Esse amor Esse amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que eu tento te falar Não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Um abraço Um abraço minha prima Lloyd Oh paixão Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado E tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Sei que agora Ela deve estar olhando de lá Tão sem graça Vende o presente E o passado Pensando um assunto Ela sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi por um risco Foi por um risco Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Faz ela feliz É ela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lá Tão sem graça Tão sem graça Tão sem graça vendo o presente e o caçado Conversando um assunto Ela sabe qual é Ela sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi por um risco Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Ela gosta que repare nos cabelos dela Foi por um risco Foi por um risco Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sucesso apaixonado pra galera curtir Opa, chão Falando obrigatório O Ponte de Lombarça Cada sorriso com uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas E o quadro da sala Sua liberdade Me leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso com uma foto Lembranças do meu coração Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas E o quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Se bora se apaixonar Vivo! Bora paixão! Oh, sucesso apaixonado Melhor Pra gente me lembrar aqui Ao vivo! Angústia De esperar por ti Tô lamento De esperar de amor Angústia Tristeza De não beijar-te mais Tristeza De não ouvir a tua voz Não poderei Esquecer-te Nossas noites Juntos Amar Contigo Se foi a ilusão Angústia 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 Periu meu coração Sucesso 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 da celeste De esperar de amor De esperar de amor Angústia De não beijar-te mais Amar Amar Contigo Contigo Se foi a ilusão Angústia Angústia Feriu meu coração O melhor da seressa Pra gente curtir Arrebentar E o melhor do sertanejo Leito Mega Show Passou só um beijo De eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado Fiquei Já imaginei Meus dois no palmar Hoje estou aqui Dividido Pra casar Ao seu lado É o teu lugar Tô sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca Ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Você aparecer Me faz tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito 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 Curtindo na balada, solando um pirote, você me rodeia sem ninguém na geladeira, pra aprender que o amor não é brincadeira. Valeu galera, obrigado aí por participar desse CDzinho com a gente aí, pra você curtir na sua casa, se apaixonar, curtir. Um abraço, valeu, Leiton Mega Show. Obrigado.